Um estudante de jornalismo entrou de caiaque na Lagoa Jacarapaguá, bem ao lado do lago de onde ocorrem as atividades da Rio Mais 20. As imagens mostram um cenário que não combina com a preservação do meio ambiente. Esse é o Outro Olhar de hoje. Você pode até estar se perguntando por que eu estou nesse estado, mas calma que você já vai entender. A agência de notícias do Uniceub embarcou nesse caiaque pela Lagoa de Jacarapaguá para entrar na Rio Mais 20, que você vai ver tudo agora. A Lagoa de Jacarapaguá, no Rio de Janeiro, é o cenário de nossa reportagem. Cercada por mangues, a lagoa encontra-se em um estado deplorável. Ao invés da preservação prevista em lei para esse tipo de vegetação, o que vemos é lixo e uma redução da fauna local. No caminho para o Rio Centro, onde líderes do mundo inteiro discutem o futuro da nossa sociedade, pescadores tentam, sem sucesso, achar peixe para comer. Ao deixar os pescadores para trás, aportamos em outra margem da lagoa. O cenário aqui não é nada diferente. Lixo e falta de preservação. Na volta, mais um cenário de contraste. Ao fim das tendas montadas no Rio Centro, a comunidade da Vila do Autódromo nos recepciona. E pela voz das crianças, já podemos imaginar como é a vida ali. Não pode comer o peixe daqui não? Tá maluco! Muito se faz e se gasta para erguer eventos grandiosos, para que se discuta o problema. Mas às vezes, o problema está tão próximo que teimamos em não enxergar. Mas para enxergar, basta olhar para os dois lados da lagoa. E aí